O Bebê-Aranha estava andando tranquilamente pela rua de Los Santos quando de repente se depara com... aquilo ali. Ai, caramba! É a minha mãe e meu pai conversando. Deixa eu espionar pra ver o que é que eles estão falando. Ai, Homem-Aranha, eu quero terminar com você, porque eu não aguento mais. Você só vai pra jogar futebol, você só fica... Ah, meu amor, por favor, não termina comigo. Olha, nós temos um filho juntos, uma família. Nós precisamos viver unidos. Ai, meu Deus, como assim, Homem-Aranha? Como assim? Viver unidos? Se você só fica jogando futebol, você só vai pra churrascos e você nem olha pra mim e pro seu filho. Então... Ai, eu sei, eu errei, eu errei, mas eu peço perdão. Por favor, por favor, mulher, não termine comigo. Ai, perdão, tá bom. Então eu não vou terminar com você. Ai, eu sou uma cabelinha alheca! Ai, eu não aguento mais ficar junto com você. Você só vai me ajudar com o seu papai. Caramba, a minha mamãe basicamente bateu no papai e ela terminou com ele. É, pessoal, não é fácil pro Bebê-Aranha ver os seus pais terminando em uma crise existencial. Mas agora eu acho que o Bebê vai acabar seguindo a sua própria mãe pra descobrir o porquê que ela terminou com ele. Ai, calma, eu tenho que espionar ela pra ver o vídeo secreto dela pra ver quem tá... Hã? Tem um cara atrás dela. O que é esse cara? Hã? Devolva a minha perna! Tá certo, meu pai roubou a perna dele. Deixa eu roubar o carro pra... aqui. Sai do carro, cabulho! Continua, eu vou seguir a mamãe. Hã? Mamãe tá... aí. Mamãe? Ah, agora eu vou embora daqui ser uma garota livre! Enquanto o Bebê-Aranha estava perseguindo a sua mãe, ela recebe uma ligação de telefone com uma chamada um tanto suspeita de outro super-herói. Hã? Alô? Oi? Oi? Oi, Mulher-Aranha! Onde estar querendo falar com você é uma cota já. Você estaria em um lugar escondido? Ai, escondido não. Eu acabei de bater no meu carro aqui, Hulk. Ai, eu tô com um problemão. Eu precisava da ajuda de um cara muito forte. Bebê-Aranha, investiga a sua mãe e descobre um babado muito forte, amiga. Exatamente. Parece que a sua mãe está tendo um caso com o incrível Hulk. Ai, eu não acredito nisso. Oh, olha só. Me passa a sua localização em tempo real. Hulk vai aí tentar te salvar, meu amorzinho. Pronto. Já tá bom. Mandei pro seu WhatsApp já. Ah, obrigado. Já vou chegar aí através do seu drone, tá? Tá bom, Hulk. Eu vou sentar e esperar. Caramba, eu não tô acreditando em tudo que tá acontecendo. Ai, eu estou muito triste. A minha mamãe deu melhor com o papai só pra ficar com o Hulk. Eu odeio esse Hulk. Olha, ele tá ali. Ele tá ali. Vou me investigar. Vou me espionar. Vou me espionar. Ai, Hulk. Oh, Hulk chegou. Meu Deus. Peraí, eu sou... Ah! Peraí. Calma, se esconde, se esconde, Bebê-Aranha. Se esconde, se esconde. Bebê-Aranha quase foi visto pela sua mãe e pelo seu namorado Hulk. Mas ela parou em um lugar muito ruim. Não tem nenhum cover pro Bebê-Aranha espioná-los. Mas ele consegue encontrar um lugar muito secreto e consegue ouvir toda a conversa do casal. Ai, você já está bem da batida que você levar, Mulher-Aranha? Oh, meu amor. Mas peraí. Meu carro sumiu dali. Ai, meu Deus. Eu acho que roubaram. Ah, Hulk não poder deixar pessoa normal roubar carro de você, Mulher-Aranha. Hulk, nunca deixar. Então, você é muito protetor, Hulk. Ai, eu adoro ter segurança. Sim, sim. Vamos descer pra ficarmos tranquilinhos. Você tem certeza que o seu filho não sabe da gente? Não, ele não sabe. Eu vi um voto. Eu acho que eu estou ouvindo coisas por causa da batida do carro. Ele não vai saber de nada, Hulk. Ah, tudo bem. Vamos para outro lugar, então. Quem sabe o nosso esconderijo secreto lá no açougue, meu docinho. Isso. Olha aqui. Sai daqui, garota. Entre nesse carro, Hulk. Calaba. Não, não pode ser. Não pode ser. Eles têm um esconderijo secreto. Eu tenho que ir lá para descobrir o que eles ficam fazendo no esconderijo secreto. É verdade. Eles devem fazer coisas ateorizantes. Pessoal, se você está gostando dessa investigação do bebê Homem-Aranha, já vai deixando o seu joinha, se inscreve no canal e não se esquece de me seguir no Instagram. É Pico Games Underline. Me segue lá porque tem muito conteúdo divertido. Vários vídeos do Homem-Aranha, do Hulk e de outros personagens também. Então, não deixam de ir lá, beleza? Ai, calamba, calamba. Deixa eu dar uma olhada. Eles parecem que estão chegando no esconderijo. Não pode ser. Ai, cala, mole. Eles estão chegando. Eles estão chegando. Ai, aqui, meu amor. É logo aqui o nosso esconderijo. Sim, sim. Vira de esquerda aí. Ai, cara, é melhor parar aqui para eles não desconfiarem. Bebê-Aranha foi seguindo a sua mãe e o seu namorado, o Incrível Hulk, até o esconderijo secreto. Mas eles entraram na porta errada. Oh, não é essa a porta, docinho. É a vermelha ali do lado. Ai, é verdade, meu amor. Eu esqueço porque eu sou... Ai, eu venho poucas vezes aqui. Então, Bebê-Aranha foi se aproximando aos poucos e tentando extrair qualquer tipo de informação secreta referente ao seu pai. Você terminou com o Homem-Aranha para ficar comigo, meu amor? Ai, praticamente sim, porque ele não me dava atenção. E ele só queria saber de futebol e bola. Ai, que mentira. Meu papai nem gosta de futebol, só não esbigou, olha. Oh, e a bruxinha Ravena? Por acaso ela tirou a maldição em você? Ai, ela falou que tinha tirado, porque ela chegou e fez meu chimbalar e chimbalei e eu fiquei toda diferente. Ai, querendo um homem mais forte. Ah, sim. Caramba, isso deve ser no plano secreto do Hulk junto com a bruxinha. Então, Bebê-Aranha faz uma descoberta maléfica. Ele descobre que tudo isso, na verdade, é uma magia feita pela Ravena, dos jovens titãs. E a sua nova missão é tentar derrotar a Ravena para desamaldiçoar a sua mãe e voltar a ter uma família feliz para sempre. Olha, Hulk, agora que a gente chegou nesse lugar aqui, é o lugar que eu posso te beijar, porque eu estou mais alta. Ah, então venha me beijar. Ai, não, eu não quero nem ver isso. Ai, olha o barulho de beijo rolando de fundo. Ai, não, não pode ser. Ei, mamãe, toma! Mamãe, eu sei que você não fez isso por querer. Eu vou vir rodar a Ravena. Ravena, eu vou te pegar. Bebê-Aranha estava procurando a Ravena bruxinha no esconderijo super estranho. E, de repente, ele a encontra. Olha o que ela estava fazendo. E vai passando, vai chegando, vai passando, vai chegando. Eu vou entrar no meio da sua mente e eu vou transformar você numa estrela cadente para ficar com o Homem-Aranha. Meu Deus, não pode ser. Ela está fazendo uma maldição. Eu tenho que terminar esse feitiço de uma vez por toda, atacando meus explosivos. Oh, bruxinha Ravena, bruxinha Ravena. Vai para a casa do ca... Yes! Eu consegui salvar o dia!